emissoras do rádio. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o senhor Jesus nos envolva, é com alegria que retomamos o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Anjos, através do Divaldo Franco. E hoje na companhia, né, de dois amigos, alguém muito especial, que nós sonhávamos poder contar com a presença dele na gravação, no trabalho desse programa, que é o Valdeni Cruz. Valdeni? Muito obrigado, é uma grande honra, né? Gente. Estar aqui com vocês, estar na sua presença, olha, matar a saudade das quartas-feiras. Pois é, é sempre muito bom, é muito agradável e perceber os seus conhecimentos, as suas informações espirituais, a sua capacidade de entendimento, de vivência desse evangelho, eu fico muito feliz em poder compartilhar com você, como um convidado humilde aqui, para conversar um pouquinho sobre a Joana, que é um espírito que eu amo muito, que eu admiro muito, então é muito, muito bom para mim, muito prazeroso estar na sua companhia. Eu, a Mauri, tá aqui, mas a Mauri é esta, né? Para mim, a sua companhia, com certeza, para mim é muito gratificante. Mas, olha, o segredo mesmo é o compartilhar, sabe? Porque cada um faz um pouquinho, logo pouco vira tanto, não é? Com certeza. Então, agradecemos a Jesus, o a Mauri também. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo e com o Valdenir, né? Que esse sim, né? Hoje, não é? Não é verdade? Nós dois aqui, ó. Matei a saudade, ainda nem tanto. E o Pablo, a lida do socorro. Então, pessoal, que Jesus nos envolva, que possa, nesse momento, o lar de vocês ser envolvido no psiquismo do amor do Cristo, não é? Agradecemos muito o carinho por abrir a casa física, a casa mental e as portas do coração. Porque o ouvinte também interage, as vibrações que vocês estão emitindo nesse momento nos envolvem, nos fortalecem, nos inspiram, nos cuidam. Tá? Um abraço. Olha, nós vamos continuar estudando o capítulo 6 de O Homem Integral. Hoje, no último item, o devir psicológico. Então, vamos pedir ao Mauri, ele vai fazer a leitura. Nós vamos reler os três primeiros parágrafos, depois entrar no quarto, e aí eu peço a participação do Valdenir comentando. O devir psicológico. Por largo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar-se as raízes dos problemas do homem, o seu passado próximo. Vida pré-natal, infância e juventude, a fim de os equacionar. A grande e contínua busca produzia, não raro, um desesperado anseio para a compreensão dos fenômenos castradores e restritos da existência, do de albar dela mesma. Interpretações apressadas comumente tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades da sua gênese aos pais desequipados. Uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadearam os complexos variados e tormentosos. Tratava-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para outra área, sem a real superação ou equação do mesmo. Sim, pode fazer o comentário? É interessante isso aqui, Fátima, queridos amigos, ouvintes, o Amaury, porque até uma brincadeira no meio psicológico, dizendo que só existe psicologia porque existe mãe. Então, todos os problemas, e isso aí vem desde o tempo de Freud, principalmente no Freud, todos os problemas nossos são gerados ou foram gerados pela mãe. E aqui a Joana coloca os pais. Então, nós procuramos por muito tempo, a Joana felizmente incluiu aqui o pai nesse processo, mas nós procuramos por muito tempo, dentro da psicologia tradicional, na vida pré-natal, na infância e na juventude, todos os traumas que afetam a humanidade. Então, isso é um processo ainda nos dias de hoje, que é bastante comum para os psicólogos, para os terapeutas, que não são espíritas, que não têm essa percepção da psicologia transpessoal, que é uma psicologia, uma percepção que privilegia também o aspecto espiritual do ser humano. Então, nós ficamos durante muitos anos, e ainda hoje, buscando na infância, buscando nos pais, buscando nos responsáveis, a causa, a gênese dos nossos traumas. A Joana diz aqui, né? Nós colocamos a culpa nos pais desequipados, nos pais ignorantes, e só transferíamos o problema de um lado para o outro. Nós tirávamos de uma área, né? Então, você não é responsável pelos seus problemas. Culpado é o seu pai, culpado é a sua mãe, como eu brinquei aqui, né? A mãe é responsável, é culpada por tudo. E aí, o que que se faz a partir daí? Narra-se, fala-se e não se tem uma, um caminho, porque só falar ajuda, mas não resolve. Só falar dos problemas, com certeza, é um desabafo, né? Colocar pra fora. Uma catarse, né? É a catarse, que a gente fala dentro da psicologia, é a catarse, mas a catarse ajuda, mas em muitas situações, ela é insuficiente. Eu costumo brincar, brincar de uma maneira séria, dizendo que o espiritismo não dá conta sozinho de muitos problemas, assim como a psicologia não dá conta sozinha, nem a psiquiatria dá conta sozinha. Sim. Então, se nós temos alguma dificuldade, precisamos juntar esses três, essas três informações, essas três leis, essas três ciências permitidas por Deus, para que possamos auxiliar essas pessoas. E transferir culpa não resolve absolutamente nada. Eu tiro a culpa do paciente e boto na mãe, mas ele continua com o trauma, ele continua com as dificuldades, ele continua sofrendo. Então, a Joana vem aqui nos apresentar, nos abrir um ângulo, que é bastante interessante, né? Percebermos esse ângulo que a Joana nos mostra, que ela disse aqui, tratava-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para a outra área, sem a real superação ou equação do mesmo problema, do mesmo situação, do mesmo trauma. E aí, ela vem com orientações, com novos caminhos, que, a meu ver, aí sim, eu completo uma psicologia. Para mim, é claro que eu sou um mero psicólogo, digamos assim, né? Não tem estudioso, não sou um estudioso do assunto. Mas, para mim, a psicologia é que apenga se não falar do espírito. Até porque é psicologia, é o estudo da psique. Psique é alma. Então, como é que eu vou falar de psicologia sem falar de alma? Como é que eu vou falar de psique sem falar de alma? Vou falar de psicologia sem psique. E o que a gente estudava, e vem estudando ainda, principalmente os terapeutas materialistas, é uma psicologia sem alma. E sem alma, a gente não consegue, pelo menos dentro da minha percepção, que digo de novo, é uma percepção simples, humilde, mas na minha percepção está incompleto. É, e aí nós refletimos, Jesus é o guia que conhece para onde nos conduz, não é? Ele já vive o estágio de reino dos céus e sabe para onde nos conduz. É a nossa tipificação divina, por isso que é o nosso modelo. E aí nós compreendemos por que junto ao Consolador Prometido, precisava vir esse aspecto psicológico, também trabalhado pela Joana, né? Tem companheiros que falam assim, ah, eu não vejo tanta utilidade, o Livro dos Espíritos já tem de necessidade. Olha, o Livro dos Espíritos é o alicerce, mas as paredes são todas as obras em coerência com ele que vem nos dilatar a compreensão, nos possibilitando acessar as entrelinhas da mensagem do Cristo em nossa alma, porque o teto, dessa construção do homem novo, é justamente a consciência tranquila que cada um vai consolidando com as experiências que vai desenvolvendo, não é? Então, a necessidade da Joana desenvolver esse trabalho da psicologia transpessoal através das obras dela, nós identificamos agora, porque estudando a doutrina espírita, essa busca de culpados não existe, a doutrina espírita vem nos auxiliar a diluir a culpa, não é? Lembrando o homem que ele é herdeiro de si mesmo. E aí não é meu pai nem minha mãe, mas sou eu buscando rever as consequências das experiências de ontem, não é? Trazendo uma psique mutilada porque sou um espírito ainda imperfeito, cheio de limitações, mas já conheço a fonte da minha imperfeição que é meu egoísmo e meu orgulho e junto com esses terapeutas divinos que são os benfeitores, nós vamos gradativamente amadurecendo emocionalmente, nos percebendo, nos conquistando e nos fortalecendo no bem, né? E essa metáfora que você usou é interessante da construção do livro do Espírito, seu alicerce e ser as paredes, todo o trabalho que vem posteriormente, ser as paredes. Nós estamos no início da construção das paredes, gente. Nós estamos botando os primeiros tijolos no alicerce. Ainda há muito caminho a ser percorrido e até que a ciência, e aí eu digo ciência como um todo, aceite, aceite sim, porque o termo é aceitar mesmo, aceite a existência do Espírito. Porque há cientistas que aceitam a ciência, a existência do Espírito. Mas a ciência como ciência, como um todo, o Espírito não existe para ela. Então, nós estamos no início, muito no início dessa construção, ainda vamos levar alguns, com certeza, alguns séculos até construir a parede. O teto, como você disse aí, a consciência tranquila, o equilíbrio emocional, espiritual, isso ainda é um trabalho para longos séculos. É o devir psicológico. O título da Joana aqui é perfeito. O devir é o vir a ser. É aquilo que eu estou construindo, é aquilo que eu vou ser um dia. Então, o ser psicológico ainda está em construção e numa construção, assim, no início, assim, bem inicial da nossa... Bem rudimentar. Bem rudimentar da nossa construção. É isso aí. Então, quer falar, Mauri? Eu acho, Valdini e Miranda, que o exemplo que você falou e Valdini ratificou, enquanto vocês falavam, eu via com com relação às religiões. Teve que vir a Igreja Católica, depois o protestante, todos aceitam o Espírito. Mas teve que vir a codificação para mostrar que é real, né? E que não é um Espírito só uma vez, que ele caminha na eternidade. Então, eu complementaria, usando a sua linguagem médica, de que a psicologia, a psiquiatria e a outra... Doutrina e o Espírito. Não a doutrina. As três que você falou, psicologia... Foi a doutrina. Foi a doutrina. Ah, foi a doutrina. Psicologia e espéria. Psiquiatria e doutrina. Como nós estamos numa fase muito inicial, vai chegar um ponto que vai unificar e vai surgir dessas três uma. Uma outra. A aliança das três vai surgir mais uma ciência com a religião. Lá no capítulo 2 do Evangelho. Capítulo 2, né? Sim. E tem 8 do Evangelho. E aí surgirá um novo, não vai ser mais psicologia, psiquiatria, vai ser um... Como o Espiritismo fala, não vai ser o Espiritismo o que vai governar, né? Mas sim o cristianismo, né? O amor. É a era do Espírito. A era do Espírito. É isso aí. Vai se consolidar. Porque a doutrina espírita, ela vem revelar para nós, descortinar para nós, o íntimo desse ser espiritual que nós somos, né? Sim. E parece que nas outras compreensões religiosas, quando nós transitamos por ela e são basilares, não tem como dar esse salto sem ter uma alicerce, né? Na ideia e na emoção. Colocava para nós como se o Espírito fosse um ser chapado, que nasceu, morreu, vai sobreviver, mas vai ficar cristalizado em algum lugar. A doutrina espírita vem nos revelar o nosso íntimo e dar movimento contínuo, porque o aprendizado é permanente. Perfeito. O parágrafo seguinte desse texto é fantástico. Muito bom. Vamos lá, Maurício. É muito bom, porque nos abre um leque fantástico, nos abre um horizonte fantástico. A Joana abre um horizonte fantástico. Isso aí, que seria o parágrafo de hoje, não é? Mas nós fizemos uma recapitulação para pegarmos a essência da fala. Vamos lá. Os pacientes esclarecidos indevidamente adquiriam ressentimentos contra os responsáveis aparentes pelas suas aflições, transferindo-se de postura patológica. Em relação, na busca do que passavam a considerar como liberdade, independência daqueles agentes castradores, inibidores, faziam-se bulhentos, assumindo atitudes desafiadoras, na suposição de que esta seria uma forma de afirmação da personalidade de autorrealização. E o ressentimento inicial contra os pais, os familiares e educadores, crescia transferindo-se automaticamente para a sociedade como um todo. É o que você falou, né? Transferindo a postura patológica. João, é você, é o outro. Sim, essa é a situação. São as pessoas esclarecidas indevidamente. Então, ao invés de resolver um problema, o paciente, com todo o respeito aos funcionários, aos profissionais que fazem esse trabalho, mas ao invés de resolver, os pacientes saíam com outro problema. Porque não resolviu deles. Eu tenho um trauma. Culpado é a minha mãe. Então eu vou ficar com ódio da minha mãe. Eu vou ficar com raiva do meu pai. E aí eu saio de lá com raiva, saio revoltado, saio mais adoecido ainda. Perfeito. Porque faltou aqui um item que está embutido dentro dessa ideia aqui da Joana. E os estudiosos, hoje, da psicologia, estudam isso com profundidade. Especialmente um psicólogo chamado Fred Luskin, Frederico Luskin, mas é chamado de Fred, um psicólogo americano, que escreveu um livro intitulado O Poder do Perdão. E nesse livro, ele faz uma pesquisa ao longo do mundo, mostrando, ao longo do mundo, de vários países, mostrando o quão é importante o perdão. E aí não é o religioso falando. É o cientista. Porque ele faz uma pesquisa randomizada, duplo cego. Ele faz com todos os critérios científicos e mostra que o perdão é fundamental. O que não entra nesse parágrafo aqui. Porque quem é culpado? Quem é responsável? Ah, seu pai. Sua mãe é responsável. Então esquece a tua mãe, esquece teu pai, ou vai cuidar de outra coisa. Não. Trazendo o perdão, que faz parte da doutrina, que faz parte da ciência, que faz parte desse arcabouço de conhecimento, trazendo o perdão para essa situação, nós amenizamos enormemente a dificuldade. Lembrando, perdão não se resolve em um dia, em uma sessão, e às vezes em uma encarnação. Às vezes a gente precisa de mais de algumas reencarnações para resolver o problema de perdão. Mas esses pacientes esclarecidos indevidamente, como diz a Joana aqui, além de não se resolver, saíam do consultório com mais um problema, com mais uma dificuldade. É mesmo porque o perdão, ele não tira a dor. Não, claro que não. O perdão não tira a dor. Mas, quando nós vamos gradativamente ao longo do tempo necessário para cada espírito, trabalhando isso, nós vamos chegar ao auto-perdão. E o auto-perdão traz a libertação, porque você sabe que a limitação do outro, que gerou possível sofrimento, não é diferente da tua. Então, por isso, por isso que demanda tempo, e não é uma encarnação só. Perfeito. A conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Isto impede o amadurecimento psicológico do paciente, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade, aí se refugiando para justificar todos os seus insucessos. Podem aí, pode comentar. Está bem claro. Posso falar? É. Essa conscientização desse fenômeno neurótico não deve engendrar novas vítimas. Porque a partir do momento que eu crio uma outra vítima, eu não estou ajudando em absolutamente nada. Eu estou adoecendo mais gente. Sim. Eu estou me aumentando, agravando a minha doença, porque eu tenho agora uma bronca, me permita aqui a palavra, eu tenho uma raiva, eu tenho uma aversão àquela pessoa que me causou aquele sofrimento. E eu não cresço psicologicamente. Por isso nós vemos pessoas aí com bastante idade cronológica, bastante idade física, biológica, mas com muita imaturidade psicológica. Essa maturidade psicológica é uma coisa que... Aí a gente fala, dois gêmeos, um age de um jeito, o outro age de outro. Tinha que ser do mesmo jeito. Aí comprova a existência do espírito. A individualidade. A individualidade. Um é maturo, é maduro, né? Psicologicamente. O outro, não. O outro é imaturo. Isto é um atributo do espírito, que a ciência, como ciência, dentro do paradigma atual da ciência, não privilegia a parte espiritual do ser humano. Por isso, precisamos ter cuidados para não gerar novas vítimas, como lembra aqui a Joana. Vítimas novas no processo. E levar a compreensão que não cabe ao terapeuta resolver o problema do outro nem dar o campo de saída. Não é? Porque às vezes a criatura fica naquela expectativa de que é a terapia ou o terapeuta que vão dar a ela a libertação da situação. E não é bem assim. Aí vira uma bengala, né? E isso, Fátima, é interessante porque muitas vezes a gente escuta isso no consultório. Não tem uma receitinha? Assim, até brincar, né? Um pozinho do pirlim-pim-pim que você faz aqui. E está tudo resolvido? Não, não tem. Porque no universo tudo é trabalho. Deus trabalha, Deus obra, e eu também, disse Jesus. Então, eu não vou trabalhar para minorar as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus traumas? Sim. Preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso sair desse vitimismo que, infelizmente, nos agrada muito. Essa zona de conforto? Esse masoquismo, né? Eu costumo botar um deis antes do conforto. Bota entre aspas aqui, né? É uma falsa zona de conforto. É isso aí. Valente, você bota um deis, depois eu bota o conforto. Essa zona de desconforto. Porque aquilo não está me trazendo conforto, mas está me trazendo uma quietação. Ah, eu estou bem. Como se justificasse. Aquela história do cachorro deitado em cima do prego. O prego só está doendo para ele chorar ainda, não é para ele se levantar. Enquanto a dor não aumentar, ele não se levanta do prego. É uma história contada pelo Arudo Dutra lá em uma das palestras dele. Então, precisamos sair dessa posição de vítima porque nós temos um ganho secundário com essa posição, obviamente. Toda posição que sustentamos tem um ganho. Eu tenho algum ganho mesmo que secundário, que indireto, mas eu ganho com aquilo. Então, a pergunta sempre ao consultor é o que você está ganhando com essa dor? Como assim? Eu não ganho nada? Ganha. Olha com calma, olha no espelho, pergunte-se com calma, analise-se, porque tem um ganho atrás disso. Senão você não sustentaria essa posição de vítima. E nós ainda fazemos isso com muita frequência. E inconsciente, né? Sim. Porque geramos um automatismo. Inconsciente. Você me lembra na época da Igreja Católica que o indivíduo não tinha essa abertura, né? E aí ele se autopunia, entrava dentro da cela dele. É mais ou menos isso que você falou, né? Ele mesmo vai se batendo, né? Sim, porque se eu me punir, se eu me castigar, eu ganho o reino dos céus, segundo a criança da época. Então, eu tenho que punir o corpo. Porque eu punindo o corpo, a matéria é fraca, então eu puno a matéria. Aquela coisa que as irmãs religiosas faziam, botavam arame farpado na perna, né? Para se cortar, para se ferir, para não ter desejos sexuais. Então, como se isso fosse um castigo, fosse um pecado, né? Então, é essa situação. A explicação não é de fora para dentro, é ao contrário. Sim, é ao contrário. Perfeito. De dentro para fora. Então, vamos lá. Eu acho que o tempo não vai dar. Então, tem mais alguma observação a fazer dentro do que nós lemos? Já estamos chegando às 24? É, é só lembrar que a gente precisa buscar ajuda. Mas, o terapeuta não faz milagre. O trabalho, eu costumo dizer no consultório, 95, 98% do trabalho é seu. Por que você paga, né? Pelos 2% que eu vou te mostrar, que eu vou conversar com você. Mas, é isso. Mas, o trabalho é importantíssimo, porque quando eu estou envolvido emocionalmente com o problema, eu não vejo saídas. Perfeito. Eu não vejo soluções. E quem não está envolvido, consegue ver saída, consegue ver... E aí, claro que não vai sair com ele, mas vai pelo menos orientar. Vai auxiliar. Mostrar caminhos. Porque quem tem que caminhar, é a própria pessoa. O terapeuta, ele é aquele que no deserto vai sinalizando onde está próximo ao oásis. Perfeito. Perfeito. Então, pessoal, vamos agradecer a Jesus. Valdeni. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Espero participar, pelo menos mais uma vezinha aqui, para a gente poder continuar essa conversa aqui da Joana, que é muito bom. Muita paz a todos. Pablo, é só assinar com sorriso. Um abraço, pessoal. Até o próximo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.